Lá vai o Zinho, na perna esquerda, ele contra o Dudamel, partiu, bateu, na trave, perdeu Zinho. Partiu Dudamel no pé direito, partiu, bateu, foi para um lado o Marcos, partiu o Júnior Baiano, pé direito o Júnior Baiano, bateu, é gol, contra o Marcos, partiu o Gaviria, bateu, no meio do gol. Tomou distância o Roque Júnior, balança os braços do Dudamel, partiu o Roque Júnior, bateu, gol do Palmeiras. O Roque Júnior aproveita, partiu o Jefes, perna esquerda, bateu, é gol, partiu o Rogério, no pé direito, bateu, gol. O Bedoia vai bater, ele perna esquerda, ele e o Marcos, partiu o Bedoia, foi para a cobrança, na trave, na trave. Expectativa, tensão, angústia, partiu o Elner, bateu, gol. Gol, é do Palmeiras. E o Leandro faz o quarto gol no quinto pênalti. A galera grita fora, Zapata vai para a cobrança, de joelhos dos jogadores do Palmeiras. Partiu Zapata, sai que é sua Marcos, bateu para fora. O Palmeiras é campeão da Libertadores.